Fala Vaqueira Mano, sejam todos muito bem vindos Hoje eu irei falar um pouco do Vaqueiro Vitor Rayara O Vaqueiro Vitor Rayara, ele que está na corrida do Parque Bezerra Marinho É a etapa do Betvip Portal E o Vaqueiro Vitor Rayara, ele que já se apresentou Nas suas duas senhas, na fase classificatória do profissional Ele que está sendo estirado pelo seu irmão O Vaqueiro Delvane Almeida E o Vaqueiro Vitor Rayara, ele se apresentou na sua primeira senha Aí na quarta-feira, não teve aproveitamento aí na sua primeira senha Se apresentou hoje, aí na sua segunda senha Ele também não teve aproveitamento, né O Vaqueiro Vitor Rayara, ele fica fora, né Da grande final aí do profissional Que acontecerá aí no domingo, né E é isso, Vaqueira Mano O Vitor Rayara, ele que não teve aproveitamento Aí nas suas duas senhas Na fase classificatória do profissional do Parque Bezerra Marinho E é isso, Vaqueira Mano Vou na finalizada do vídeo Agradeço a cada um de vocês por nos acompanhar Valeu, tamo junto e é nóis E é isso, Veira Mano